Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ague Automecânica 4x4 de nove do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. E aqui quem vos fala não é o Netão, é o Indiana Netão. Ou o Netão Jones. Aí ó, não tem o Indiana Dimas, agora é o Netão Jones aqui ó. Netão Jones, moçada. Olha essa High Lungs. Olha essa High Lungs, incrivelmente equipada. Prata. E o mais importante, sabe de onde ela é? Do Rio de Janeiro, moçada. Moçada, vocês ficam falando que vem, que vem, que vem. Ah, Netão, é longe, é longe. Então, já Dilson Chaves aqui, moçada. Olha ele aqui. Aí, já Dilson. Um abraço aí, galera. Tamo aí visitando o Netão, parceiro, gente boa mesmo, tá? Gente boa mesmo. Pô, tô até emocionado, cara, pra falar aqui, porque esse cara é um cara gente boa mesmo. Vale a pena mesmo você trazer a sua caminhoneta aqui pra dar uma revisão, que o cara é bom mesmo, tá? Já tá no ataque da minha aí. Olha aí, moçada. Você fica falando aí, moçada. Você fala assim. Ah, Netão, eu quero ir aí. É longe. É perto. É isso aqui. Olha o Jadilson, sabe? Ele mora no Rio de Janeiro, lá na grande Rio de Janeiro. O mundo é pequeno. O mundo é pequeno. Moçada, ele montou na High Lungs dele, incrivelmente equipada, incrivelmente prata. Incrivelmente original. E olha o meu chapéu aqui, ó. Agora eu vou usar boné, moçada. Agora eu vou usar chapéu pra gravar. Presente aqui do Jadilson, moçada. Fiquei até sem graça, cara. Fiquei até sem graça, moçada. Olha. E aqui, vídeo de escrita é vídeo de sabadão. Ou não sei se vai ser de sabadão, ou não sei se vai ser tão top. Eu vou botar ele durante a semana, eu não sei. Moçada, a caminhonete do Jadilson aqui é coisa de cinema, moçada. High Lungs 1213, com 56 mil quilômetros rodados. 52, moçada. 52. Moçada, deixa eu... Vamos apresentar a caminhonete dele pra vocês. O Muso. Freio disco Fremax, tirei lá. Oh! Moçada, dá uma olhada aí, ó. Freio Fremax. Partilha original. Olha aí, moçada. Disco Fremax, partilha original. Ele fez o protocolo águia lá na casa dele, moçada, que eu achei interessante, ó. Passou o graxa azul, tá vendo? Falou graxa azul. Graxinha branca aqui, baba de águia. Olha a cor desse câmbio, moçada. Dá uma olhada como que esse câmbio tá limpo, moçada. Nunca viu terra na vida desse câmbio, moçada. Acho que nunca viu terra na vida dele. Impressionante, moçada. Impressionante. Isso aqui me chamou a atenção, ó. Falei, olha aí, já disse. Olha que capricho aqui fora. Foi eu que coloquei, moçada. Lembra que eu falei pra vocês já que a Hilux baixa essa... Essa borda do tanque aqui? Pois é, ó. Ele fez um suportinho aqui interessante demais. Vou até copiar. Olha aí. Travado aqui no suporte do rolamento do cardan. Colocou aqui. Tem até a etiqueta do cardan, moçada. Que beleza, hein, moçada. Que beleza, moçada. E aqui a gente vai fazer o que agora, moçada? Vamos alinhar, balancear, lavar as rodas. Olha lá o menino chinês. Não, olha o capricho do menino chinês. Adilson, olha lá. Dá uma olhada ali. Olha aí, moçada. Olha o capricho aí do cara, né? Esse é o menino chinês, moçada. Moçada, o menino chinês tá lavando as rodas pra balancear. Vamos alinhar e balancear ela. Vamos alinhar aqui da oficina e balancear lá no nosso... Vamos balancear aqui. E levar pra alinhar lá, moçada. Ó, o Jadilson colocou kit conforto também. Porque viu aqui no nosso canal. Colocou kit conforto. Gostou do kit conforto, Jadilson? Deu diferença? Foi, 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 foi. A outra, a caminhoneta fica outra, cara. A maciez, pô, anda atrás assim. Você anda atrás com a mola normal. Pô, é muito dura. Mas com esse kit conforto, show de bola. Pô, é muito... É uma beleza, fica uma beleza. 100%. Moçada, tamo aqui conversando, cara. Até parece que nós estamos, sei lá... Você conhece há muito tempo já, moçada. Impressionante como o sangue já chegou, já bateu o sangue. Eu tô imaginando o Dimas. Agora, e aí, Dimas? Fala aí, Dimas. Vai vir ou não vai? Vai vir ou não vai, Dimas? O cara, ó, o cara é do Rio de Janeiro. Aí, Dimas. Te desafio é tu vir até aqui, hein, cara? Vê o Netão, hein, nosso amigo aqui, tá? Os rai-luqueiros vêm, hein? Quero ver os toyoteiros, quer dizer... Os toyoteiros vêm, hein? Quero ver os rai-luqueiros aí, pra ver se chega até aqui. Os tritonzeiros, os tritonzeiros. Quero ver se essas tritões chegam até aqui no nortão do Mato Grosso. Ah, Dimas, o triton não chega aqui, Dimas. Aí, rai-luque chega, hein? Aí, rai-luque chega. Quero ver os triton. Os triton. Ah, Dimas. Aí, ó, no canal tem o Indiana Dimas e agora tem o Netão Jones. Aí, ó. Ô, Dimas, tá aí, Dimas? Será que chega aqui, Dimas? Moçada, caminhonete do Jadilson Chaves. Vocês têm que ver, moçada. É impressionante. Ela tá assim, essa aqui, essa sujeirinha, moçada. Essa aqui é de viagem, da estrada. Pega muita chuva, sai, o asfalto solta aquela água do chão, sobe e desce. Enfim, mas a caminhonete, moçada, é impressionante. Olha só. Baba de águia, ele passou, ele mesmo fez a baba de águia no carro. Impressionante, moçada. Olha, ele tá vendo a garbosa. Vamos lá na garbosa. A garbosa tá... A garbosa ficou show de bola? Pô, tá bonito mesmo. Chacinho, pô, o cara, nota 10, né? O cara é bom. O cara que fez isso aí, o cara é bom mesmo. Aí, moçada, ele chegou aqui, nós tivamos montando a garbosa agora. Vocês vão ver essa... A garbosa já tá com os pneus da traseira, já tá parecendo caminhonete de novo, já. É isso aí, moçada. Nossa, gente, eu tô alegre demais aqui com o Jadil Sábio aqui, moçada. Vamos acompanhar aqui. Ele vai... Não, quando eu baixar a caminhonete, moçada, eu vou mostrar pra vocês, ó. É... Santo Antônio. Santo Antônio. Tribo no teto. Tribo no teto. Não, deixa eu... Quando eu baixar, vocês vão ver como que essa caminhonete é equipada. Vocês vão ver. Deixa eu baixar ela. Vocês vão ver certinho, beleza, moçada? Que caminhonete top, moçada? Que caminhonete top. Beleza? Daqui a pouco... Eu nem sei... Eu nem sei que dia que nós vamos conversar. Se vai ser um vídeo sabadão. Se vai ser um vídeo de... Da semana, não sei. Vou pensar aqui. Depois que eu pensar, a gente vê. Eu não sei nem o que pensar mais agora. Só vou usar meu chapéu de couro aqui, ó. He he, netão Jodis. É isso aí. Nosso amigo Miguel, quer ser bombeiro. Aí, moçada. O Jadilson Chaves já fez minha amizade com o Miguel aqui, ó. Aí o Miguel foi e falou... Pai, olha aqui, vai ter meu chapéu também, né, Miguel? Mostra o chapéu pra galera aí. Basta o seu chapéu aí, pra galera. Basta o teu. Eu gosto assim. Igual do Dedé? Bota no Miguel, bota no Miguel. Vamos ver se... Olha lá. Oh, agora ficou bonito, hein? Ficou top, hein? Ficou top, hein? Top demais, rapaz. É isso aí. Fala assim, pessoal. Se engarra na orelha. E dá um like no vídeo, fala pra ele. E dá um like. Fala assim, ó. E vamos chegar... E vamos chegar ao seu inscrito, fala pra ele. Fala, prepara. Fala, chega a 100 mil inscritos, fala. Obrigado. Isso, valeu. Aí, moçada, hoje é de festa aqui, ó. Tá aqui, ó. O Miguel já fez amizade com o Jadil. O menino chinês ali, ó lá. O menino chinês já tá balanceando a câmera. Vai balancear. Olha só, moçada. Tá lavando o pneu. Vocês conhecem. Protocolo Águia, né? Ô, menino chinês, moçada. Gente boa demais. E o muso tá lá, moçada. O muso tá fazendo barulho, moçada. Mas dessa vez ele pode fazer barulho. Lavando as rodas, moçada. É o muso? Deixa eu ver se é o muso. É ele mesmo, moçada. Aí, moçada. Ó a caminhonete do Jadil, moçada. Daqui a pouco a gente vai baixar ela aqui. Vamos fazer um review nela, moçada. Vocês vão ver que caminhonete equipada, bonita, presença. 100%, moçada. Netão Jones. Aqui quem vos fala é o Netão Jones. E vamos começar mais um BDA 4x4. Netão Jones. Protocolo Águia aqui, ó. Menino chinês, daquela lavada. Menino chinês e o muso, ó. Chumbo novo. Lavou as quatro rodas, ó. As quatro rodas lavadas pra balancear, moçada. Tá vendo aí? Olha lá, moçada. Serviço pronto aqui de balanceamento. Chumbo novo. Serviço Top Gun. Serviço Top Gun. Pegueja nisso. Serviço Top Gun aqui do Netão, cara. Pô, lá no Rio rodei tanto pra fazer isso e não consegui, cara. A caminhoneta não ficava boa. Eu quero ver agora com o Netão se ela não vai... Pelo amor de Deus, hein, muso. Pelo amor de Deus, hein, muso. Tá boa. Aí, ó. Serviço Top Gun. Vamos baixar ela agora. E vamos... Vamos levar pra alinhar. Tem que levar pra alinhar agora, moçada. Baixei muso. Aí, ele, moçada. O muso. Sabe aquelas caminhonetes? Aqueles carros, veículos. Que você bate o olho e você fala assim... Esse carro, essa caminhonete, esse veículo tem dono. Pois é justamente isso. É essa sensação que você tem quando olha a caminhonete do Jardimson Chaves, moçada. Dá uma olhada na categoria dessa caminhonete. Impressionante. A conservação dela como um todo e todos os equipamentos que ele colocou nela é coisa de cinema, moçada. Coisa de cinema. E o boneco que ele trouxe pra mim de presente? O que vocês acham? Falando nisso, olha aqui, ó. O menino chinês deixou a máquina ligada. Nossa, zerou, ó. O balanceamento zerou os dois lados, ó. Vamos ver agora como é que ficou, moçada. Acabou de fazer o balanceamento dela, como vocês viram aí. Protocolo águia, lavou as rodas. Olha, moçada. Olha quanto acessório tem. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha que interessante trava aqui. Que a Hilux tem essa mania aqui, né? De soltar essa trava aqui, certo? Ela solta o para-choque pra fora aqui. Várias acontece. Olha que interessante que a gente já desenvolveu essa trava aqui, ó. E fica com aquele arco off-road, sabe? Meio Mad Max, assim. E aqui temos uma... Uma... Um borrachão aqui, lateral, ó. Pra evitar aquelas pancadas em estacionamento. Dos dois lados. Eu achei interessante que o Gilson falou que isso aí é a boca do palhaço. Essa peça aqui, ó, que a gente chama de fender, né? É, frente pumper. Aí ele falou, ó, a boca do palhaço aí. E aqui ele trouxe essa... Colocou essa grelha, moçada. Olha como é que é invocada. Olha como a câmera dele é equipada, moçada. De equipada de excelente bom gosto, moçada. Altíssimo bom gosto. Tem essa friso lateral. Vocês estão vendo escrito Hilux? Ali do lado. Também de bom gosto. O famoso olho de gato, que eu particularmente gosto bastante. Mas nesse caso aqui não é um olho de gato. É só um batente mesmo, ó. Imagina a diferença que isso aqui faz no shopping, moçada. Alguém abre a porta e bate aqui. Tanto bate a porta quando alguém abre. E quando você abre, não risca das pessoas. Olha só que interessante. Olha que coisa interessante aqui na aerodinâmica. Aqui atrás da borracha, tá limpinho, tá vendo? Ó, tô com o meu companheiro aqui, ó. Miguel. Fala aí, Miguel. Você tá com o chapéu igual do papai? Sim? Quer colocar o do papai agora? Eu vou colocar o seu, então. Deixa que eu colocar o seu. Então pronto. Aí, ó. Fiquei bom com o chapéu do Miguel? O boné do Miguel aqui, ó. Ele tá com o meu, eu tô com o dele. Ficou bom? É. Ficou pequeno? Não. Não, mas por você ficou bonito, parece o meu, hein? Ficou bonito, hein? Então pega o seu aqui agora. Vamos trocar, então. Agora tá certo, né? Tchau, tchau. Moçada, eu tava fazendo o review do caminete do Jadilson. Chegou gente aqui pra falar comigo. Fui acertar umas notas de uma fazenda. Aí eu falei pro Musso, Musso, pega o caminete e vai lá alinhar. E volta que nós termina o vídeo depois, beleza? Então chegou a caminete, moçada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu parei justamente dessa parte aqui, ó. Falando pra vocês desse batente aqui, certo? Muito bom. Interessante como... Eu falei pra vocês interessante aqui na aerodinâmica, tá vendo? Aqui tá limpo. Você vai ver como é que tá limpo aqui, ó. Só uma curiosidade, né? Aí eu queria mostrar pra vocês, ó. O Santo Antônio da caminete. Olha que beleza, cara. Santo Antônio. Elegantíssimo, moçada. Santo Antônio. Um rack no teto. Olha que rack que ficou esportivo, moçada. Sensacional. O Jadilson tá ali. Com o pessoal ali, ó. Com o Musso, com o Milionário. Tão conversando ali. Esse aqui vai ser o vídeo de sabadão especial. Começo de ano 2021, hein? Olha só, moçada. Que coisa interessante também aqui, ó. Rabicho. Um adesivo. Um bilhema da Toyota aqui. Que ficou legal pra caramba. Até parece que a gente ficou de bom gosto esse bilhema aqui, hein? 100%, moçada. Roda lavada. Como vocês conhecem, o nosso protocolo de balanceamento. Você tá vendo como é o caminete que tem dono, moçada? Aquilo que eu falo pra vocês. Quando o carro tem dono, você reconhece na hora. Ó, ele levou aqui uns adesivos Repsol. Certo? Isso aqui, ó. Bom demais, rapaz. Olha só, moçada. Olha esse detalhe aqui. Soleira da Hilux, cara. Olha só que top a soleira. 100%, né? 100%. 52.742, como a gente falou. 52.000. 742.000. Então vamos... 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 Dar uma regulada no freio dela agora. O menino chinês, meu nome na caminhonete do Jadilson, moçada do BDA. Olha aí. Que caminhonete bonita, moçada. Incrivelmente equipada, incrivelmente prateada. E esse aí, boca de palhaça aí, como disse o Jadilson, o Frente Pumper, moçada. Que é essa... Essa moldura aqui, ó. Ficou muito invocado. E esse aí era da marca Defender. E segundo o Jadilson, é melhor que o original. Top, né? Olha lá, moçada, o que eu falei pra vocês. Os... Os racks no teto. De frente, sim. Fica até parecendo uma SW4, não é mesmo? Olha que interessante aqui, moçada. Claro, moçada. E tem aquela caixa de chuva. Como na... Como tinha na Garbosa. Lembra que tinha na Garbosa? Só que essa do... Do... Do Jadilson Chaves aqui, é daquelas incrementadas. Vamos ver depois, quando a Garbosa estiver pronta, o que a gente vai fazer, moçada. Na Garbosa. Vai ficar o show car do canal. Então, moçada, é isso aí. 100%. Caminhonete de Jadilson, 56 mil quilômetros. Não tem nada pra fazer. Tem um balanceamento. A gente alinhou e balanceou. E... 100%, gente. Nossa. Muito bom. Muito bom mesmo, moçada. Tô até sem palavras. Vocês tão vendo meu chapéu do Netão Jones aqui, ó? Vocês tão vendo meu chapéu do Netão Jones? 100%, moçada. Esse vídeo de sabadão... Vai ser vídeo de sabadão. Vai ser vídeo de sabadão, que eu vou gravar o vídeo de sabadão com o chapéu de couro. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Aí, moçada. Todo mundo mexendo na caminhonete do Jadilson, moçada. Rapaz, o Jadilson chegou aqui, moçada. Sabe aqueles caras sangue bom? Chegou aqui, já participou. Já chegou. Nilde, Nilde, Nilde. 100%, moçada. 100%. Aí, ali, ó. Jadilson, cara, e o café? Pô, o café da Nil deixou de bola. Pô, tô até mandando ela fazer outra garrafa aí pra gente tomar um pouquinho de café mais, hein, pô. Tô com saudade, Nilde. O teu café faz de novo aí, Nilde. Tá calor, mas o café é bom. Café vai bem, né? Café vai bem, né? Café é bom. E aí, moçada? Vai dar pena que ela vira do Wilson pra tomar o café da Nil. Tá aí, moçada. Bom, bom. É isso aí, ó. Show, né, moçada? Show. Beleza. Bom demais. Vamos bater umas fotos agora. Daqui a pouco a gente vai trocar mais ideia aí. Com as dicas do Netão, eu mesmo troquei a correia dentada desse carro. Ah, caba magia. Esse cara que me ensinou, tá? Olhando os vídeos dele, deu até pra trocar a correia dentada desse carro. Eu mesmo, tá? Rapaz, nem precisa trocar essa correia dentada, rapaz. É, não precisa mesmo não. Eu tava rapazinho, tá? Moçada, vocês estão vendo aí, ó. O... O... Olha o capricho dessa camionete, moçada. Olha o capricho. Essa camionete nunca viu mostrar de chão na vida dela. Vocês estão conseguindo olhar no vídeo, moçada? Não sei se a gente consegue transmitir tudo que a gente... Tá... Impressionante. Olha como que ela tá tudo limpinho aqui, moçada. Tudo original. Olha a barba de águia aqui no pó da bateria. A barba de águia aqui na fechadora. Tá vendo aí, moçada? Moçada, 100%, moçada. Nossa, é a camionete sua, Jadil. Tá nota 10, cara. Nota 10, cara. Olha só, moçada. Aqui no intercooler. Parece que tá novinho, rapaz. Tá tudo cromadinho aqui. Parece que... Que camionete, cara. Melhor que essa aqui, só uma zero mesmo, Jadil. Nem rascou direito isso aqui, ó. Pra tu ver. O negócio dela aqui, a correia nem rascou direito. Nem desgastou ali a polia. Porque já tem que estar toda... Toda limpa, né? Tá limpa. Toda tirada essa tinta de cima aí, aquela... Tipo um protetil ali, né? É. Rapaz, vamos escutar a melodia desse motor. Dá a partir daqui. Vamos escutar a melodia. Vamos escutar a melodia dele. Moçada. Você esquece da melodia do carro do Jadilson, né? É. É muita melodia. Aí, moçada, o motor do Jadilson aí, cês tão vendo? Olha aí. A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! Eu acho que é ele mesmo que torna. Eu acho que é ele mesmo que torna. Aí, moçada. A gente tá aqui babando na câmera do Jadilson aqui, olhando quantos quilômetros que motor anda. Enfim, moçada. Cê por cento, moçada. Cê por cento. Cê por cento. Aí, moçada. Olha o Jadilson ali embaixo da garbosa, ó. Tá igual a criança no parquinho, ó. Sabe quando a criança tá naqueles parquinhos? Do play center, então, olha lá ele, ó. Olha lá. Aqui nós estamos ouvindo a melodia do motor dele aqui. Acabamos de ouvir a melodia aqui. Ele tá vendo a garbosa. Tão garbosa. Tão garbosa. Olha lá. Olha aí, moçada. Vou mostrar como é que o chassi ficou bonito mesmo, hein. Ficou show de bola. Ficou bom mesmo, Jadilson. Ficou show de bola. Melhor do que o original, hein. Melhor do que o original. Protocolo águia. É isso aí. É isso aí, o protocolo. Protocolo águia aqui, ó. Protocolo águia. Ficou show, hein. Ficou show, hein. Tô só filmando você ali. Vou botar só no vídeo de sabadão aqui. Vídeo de sabadão agora. Vou até avisar a pessoa amanhã na live. E aí, moçada. Jadilson tá ali conversando com a galera ali, ó. Jadilson tá ali conversando com a galera ali, ó. Eu tô hipnotizado com a Garbosa Pô, ficou bom demais Tô quase trocando a minha na Garbosa Não, não troco não, acho que eu não quero não Se bem que a sua caminete Achou um interesse também E essa, de repente É, que eu viro o carro e a volta Gostei O cara é bom mesmo O cara é falta 10 Nossa, tá 10 mesmo O cara... 100% O que é disso? Nós foi testar a caminete ali, ficou bom ali? Pô, ficou 100%, tá? Recomendo aqui a oficina do nosso amigo Netão Pô Fez várias vezes lá, alinhamento lá no Rio Não ficou outro jeito E lá do Rio mandei o cara fazer o alinhamento Pô, veio tremendo do mesmo jeito o volante Pô, só foi o Netão aqui, mete a mão na caminhoneta, meu amigo O volante parou de ficar nervoso Agora tá sereninho agora Show de bola Boa demais, hein moçada Boa demais, ó Olha lá Olha a cara deles Olha o músico alegre Olha o músico como é que tá alegre ali Menino chinês aí Moçada Que vídeo diferente tão esse aí, né? Vídeo de serviço Vídeo de festa, moçada Moçada do Jadilson Chaves Vem do Rio de Janeiro aqui Visita nós, uéi Vem do Rio de Janeiro, moçada Não acredita nisso, olha o meu chapéu Netão Jones Olha o músico, moçada O músico tá alegre, moçada Valeu Aí moçada, tá chegando aquele momento que a gente não queria que chegasse É hora da despedida aqui, ó Deixa eu pegar a chave do Jadilson aqui, ó Qual que é a sua? Essa aqui, Jadilson? Essa aqui Aquela, né? Aqui, pessoal Chave dele Vai ter que ir, moçada Ei, Jadilson Rapaz Parece que é a hora mais difícil, tá? Tem que se despedir do nosso amigo Netão Mas... Ei, moçada Não tem jeito, hein? Vamos se comunicando aí Vamos se comunicar sim Vamos se comunicando aqui, moçada Estamos naquela hora, moçada Aqui, ó Moçada chegou aqui Depois do almoço Conversou com todo mundo Tiramos foto Vocês viram aí no vídeo Nos melhores momentos aí, né? Tiramos foto Conversou Tomou café Fizem mais café E conheceu todo mundo Conheceu o Muso O Muso O Piritinete Fletinete Aqui, os garros na orelha aqui Sempre os dois Milionário e Fletinete Sempre os dois Sempre ficam Garrados na orelha sempre É isso aí, Jadilson Cara Rapaz, quando você falou que vinha Eu falei Será que vem? Não é que vem mesmo, sabe? Nem sim Como é que eu vou abandonar O nosso amigo Netão aqui? Será que vem, cara? Pra mim foi até uma honra Conhecer esse cara Rapaz Do mesmo jeito que ele fala aí nos vídeos Pessoalmente ainda é melhor ainda Cara, bom mesmo Eita, vou ficar sem jeito, moçada Eu Pra quem tem uma caminhoneta E quer fazer uma revisão Pode trazer aqui Nosso amigo Neto Porque Nota 10 O cara É bom mesmo Bom mesmo Rapaz Olha a responsabilidade, hein, Jadil Você me deu agora, hein? Olha a responsabilidade, cara Chegando aquela hora, moçada Nossa, que a gente precisa Ó Estamos aqui Olha que já vai ser 7 horas Nós estamos aqui Ninguém quer ir embora, não É o Manjuba ali, ó Manjuba O cunhado O cunhado quer ir embora lá, ele, ó Manjuba e Manjubinho aqui, ó A dupla Ei, moçada Deixa isso aí Ô, Jadilson Como é que é? É, Triton não chega aqui em Sinop? Chega não, chega não Só o Rai Lopes, pera mesmo Só o Rai Lopes, pera mesmo Só o Rai Lopes, que nem aguenta Aí, Divas Valeu, Jadilson Beleza, Jadilson Boa demais, cara Vista feira estamos aí Combinado Até mais Moçada do BDA Chegou o sabadão Do dia do Jadilson Chaves Fala a idade, moçada Na hora que a caminete foi saindo ali Que a música fez Deu um Embargou a voz aí Ele falou Nossa, acabou o vídeo Acabou a visita Foi Pois é, moçada Impressionante, né Moçada, você viu que vídeo especial Moçada, Jadilson Chaves Gente boa toda vida, moçada Gente boa toda vida Sensacional Sensacional Poxa Ó Esse canal é top, hein, moçada Esse canal Como eu sempre falei pra vocês A minha intenção maior É Divulgar o nome da oficina Divulgar o nosso serviço Nossa forma de trabalhar Né Pra as pessoas entenderem Por que que na Águia Os valores são Dessa maneira E Essa era a intenção principal Agora conhecendo pessoas tão top, moçada Deixa Dílson Chaves William Six José Vilela Que falou comigo hoje O Alessandro As pessoas que a gente conhece O Vieira Dimas Godoy Nem Vlogs Tantos caras Tantas pessoas, moçada Tantas pessoas assim Que a gente vai falando todo dia O Fraga do Rio Grande do Sul Deixa eu lembrar mais aqui O 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 Tantas pessoas, moçada Gente fina Nossa, moçada Internet Esse é o lado bom da internet Entendeu Que a gente Se comunica e tudo Sensacional, moçada Sensacional Beleza A pergunta que o William Six Me fez Toda hora eu penso nela Né Então e quando você tiver Um milhão de inscritos Como vai ser Pois é, né moçada Como será com um milhão de inscritos Uma das coisas que eu sei Como será, moçada Que esse telefone Esse número meu aí Que vocês falam comigo hoje Será o do canal E da oficina E aí eu terei Um número pessoal meu Eu vou ter que ter Um número pessoal meu E com certeza Esses inscritos Que eu falei aqui E mais alguns Terão o meu número pessoal Eu vou ligar Falar, ó Aquele número agora É lá da oficina do canal Quer falar comigo? Vai ter o meu número pessoal Esses pessoas Os que trouxeram o carro aqui Nesse A gente tá começando agora, né O canal começando assim Tá com 20 mil inscritos Então é isso que eu pensei Quando tiver um milhão Honra a quem honra, né Força e fiel no pouco Sobre o muito Te colocarei Mais ou menos isso, moçada Sensacional, né Sensacional Jadilson Chaves Aquele abraço, cara Pra você Pro Miguel Pra Dona Jade Pra toda a família aí No Rio de Janeiro, beleza? Nota 10, moçada E claro Não poderia gravar esse vídeo Se não fosse com o chapéu Que o Jadilson Chaves Me deu de presente Beleza, moçada? É isso aí Moçada Olha Moçada Olha Moçada Olha Moçada Olha isso aqui Chegou O adesivo do BDA 4x4 Gostou? Olha aí Impressão UV Eu não manjo de impressão A pessoa que me vendeu Falou que essa impressão aqui Aguenta raio de sol Ou seja Falou que aguenta Três anos sem desbotar Eu achei muito tempo, tá moçada? Vamos falar um ano Um ano então Um ano sem desbotar Beleza, moçada? Moçada Cada adesivo desse aqui É pra ajudar o canal É 20 reais cada adesivo Só que aí Se você quiser um adesivo desse Eu falo Me manda 50 Que eu mando pra vocês Já com frete incluso Beleza? 50 reais cada adesivo Se você quiser Me manda pelo zap aí Na descrição do vídeo Tem o meu zap Manda aí pra mim aí Que eu te mando Se você deposita a conta Eu te mando o adesivo 50 reais com frete incluso Combinado? Moçada, porque o frete É muito caro, moçada É muito caro o frete É, mandei pro Mandei pro Juliano Rosa Em São Paulo, moçada A camiseta Ficou uma caixinha assim, ó Ficou 80 reais É muito caro Beleza? Então é pra ajudar o canal Combinado, moçada? Quem quiser Tá aqui, ó Tem esse tanto aqui, ó Tem mais de 50 Falei que seria 50 Me mandaram esse tanto aqui, ó Beleza? Olha, eu vou até colar No meu notebook Depois aqui Colar no notebook A garbosa tá ficando pronta Falando em garbosa Amanhã Vídeo da garbosa Garbosa 300 MKM Colocando O óleo na transmissão Assistam amanhã O abastecimento Dos lubrificantes Na transmissão Da garbosa Beleza? Amanhã de manhã E pra começar Muito bem Esse Pergunte ao Mecânico Netão De hoje A Dilson Orlando Por que o Zeba Não aprende a trabalhar Netão? É preguiça Ou mau caráter? A Dilson Ele riu depois A Dilson E todo mundo O Zeba é mau caráter Tá, gente? Zeba é mau caráter Eu conheço o Zeba Que tem conhecimento Mas é mau mecânico Porque é Zeba Entendeu? Quando eu contrato Uma pessoa aqui Mostrada da empresa Eu prezo pelo caráter Sempre pelo caráter Eu prefiro Uma pessoa de bom caráter Que tenha pouco conhecimento Do que um montador De motor de helicóptero E um mau caráter Porque Técnica A parte técnica O profissionalismo Eu ensino pra pessoa Eu consigo ensinar pra uma pessoa Caráter Você não ensina pra ninguém Então caráter É da pessoa Portanto Eu prezo sempre O caráter Aí se você Conseguir Graças a Deus Uma equipe Que são pessoas De bom caráter Como a nossa aqui E técnicos Modéstia a parte Excelente nível Melhor dos mundos Mas se for pra escolher Eu presto pelo caráter Então o Zeba Basicamente Ou primordialmente O Zeba É um mau caráter Antônio Ferreira Show de bola Camaradentão Agora A Garbosa Se transforma Em uma referência Mundial Na restauração De Hilux SR5 Parabéns Beleza Antônio Ferreira Pois é moçada Antônio Ferreira Falou aí Que a Garbosa Agora é referência Precisou De gabarito Vamos restaurar Uma Hilux Garbosa Tá aí pra isso Obrigado Antônio Tamo junto Bruno Marinho Bruno Marinho Netão Aquele abraço Netão Pra remover Essa bomba do hidráulico O motor Precisa estar no ponto Ou ela pode ser encaixada Em qualquer posição Aquele abraço Bela pergunta Bruno Bruno não tem posição Tá Não tem ponto Você tira e coloca Ali Nós chamamos de polia louca Não tem ponto Certo Porque É uma bomba de turbilhonamento Né Ela não é de sincronismo Ela só precisa girar Pra funcionar Então É polia louca Claro Você tem que ter cuidado Pra ela Ela tem que entrar com a mão Certo Não tem que fazer como Eu vi pessoas que A bomba não entra Aí bate na bomba Ou Torce Ou aperta Não Você pega a bomba Encaixa ela com a mão Aí ela Encaixou lá Encostou Aí parafusa Mas não tem ponto Beleza Bruno Chico Bigode Muito top esse vídeo Dando uma geral Na oficina BDA 4x4 Mas a parte mais bonita Do vídeo Foi todo mundo Sentar tomando café juntos Né China Beleza Chico Bigode Vocês viram aí moçada Aquele vídeo Que vocês falaram Que gostou tanto Lá do final de ano Falou Netão O pessoal pediu Netão Põe mais vídeo Um dia na Águia É legal passar o dia aí E o Chico Bigode Também gostou muito do vídeo E aquela parte ali Que todo mundo toma café junto Moçada Foi sensacional Né moçada Moçada Graças a Deus A gente tem esse ambiente aqui Sem dúvida nenhuma Graças a Deus Primeiro de tudo As pessoas aqui Moçada Eles compram pão caseiro Aí faz vaquinha Compra milho de pipoca Compra Um traz Pudim de casa Outro traz Um traz um doce Outro traz um negócio Enfim Sempre faz assim Aí sobra comida Anilde Anilde Sempre anilde Ela sobrou comida Lá ela traz Esse dia ela trouxe Dobradinha Ai todo mundo comeu Entendeu moçada Eu trago de casa Enfim E assim vai Graças a Deus moçada A gente toma café da manhã Aqui De forma que tu não vem pra cá A gente toma café da manhã A gente ora Faz uma oração de manhã Lê uma passagem da Bíblia E Toma café da manhã Começa o serviço Nove horas Nove e meia Tem o café O lanche da manhã Três, quatro horas O lanche da tarde Beleza? O café da tarde É isso aí moçada Edivaldo Pereira Pelo visto A S10 tem problema crônico De entrada de água No diferencial dianteiro Não existe de queimar Óleo diferencial Com 10 mil quilômetros Beleza Edivaldo Quando a gente Quando eu falei Usei o termo Queimar o óleo Não é que o óleo queimou É Contaminou Entendeu? Assim Eu quis dizer pra vocês Que esse óleo dianteiro Da S10 Ele se contamina facilmente O termo queimou Contaminou Essa entrada de água Não importa O que importa O que importa É que você tem que ter atenção Com esse óleo dianteiro Do diferencial Da S10 Entendeu? Inclusive Semana que vem Vai ter um vídeo Do Revisão Brutal De um S10 E vocês Vou deixar pra vocês Olharem como está o óleo Lá dentro Vejam por vocês mesmos Beleza? Então É isso que Que tem A gente tentou olhar No cardan lá No diferencial A gente não Procurou suspiro ali E tal Mas Infelizmente Entra em todas Inclusive Nas mais novas Você viu Aquela 2018 Entrando água No diferencial Mas enfim Troque com 20 mil Ou com 10 Que o óleo É muito barato Mostrado eu digo o seguinte Na transmissão Dessas camionetes Se você manter o óleo Sempre em dias Dura a vida toda Amanhã vocês vão ver O óleo da garbosa Tirando o óleo Do diferencial dianteiro Vocês vão ver Como é que ele sai Da garbosa Vocês vão ver Aí vocês vão entender Porque a Toyota É a Toyota Vocês vão ver o óleo Aí comentem amanhã No vídeo da garbosa Beleza? Edu Locatelli Assistindo esse povo Formidável Comendo pizza De peito de peru Com coca Vocês são show Aplausos Edu Eli Marília São Paulo A vizinha Tá aqui vendo Mutsi E a minha sogra Jararaca Acabando com a minha pizza Na orelha do dia a dia Da Águia 4x4 Top Gun Internacional Star Parabéns Edu Eli Marília São Paulo O Edu Locatelli Sensacional Ele tá sempre Degustando Alguma Alguma iguaria Ele é um bom vivão É sempre a pizza De peito de peru É sempre uma tapioca De leite condensado É Coxinha Esfira Com catupiry Sensacional Sensacional E a jararaca Da sogra Tá lá Não fala assim É a mãe da sua Edu Não fala assim Porque a Bíblia diz assim Que você e sua esposa São uma só carne Então vocês são só um São apenas um indivíduo Já que vocês são uma só carne A sua sogra Passa a ser sua mãe Não é mais sua sogra Entendeu Então não fala assim É isso aí moçada Valeu Edu Elgar Ele é aqui de Cuiabá Ele falou assim Salve Netão Obrigado por nos proporcionar Mais um dia na oficina Aproveito para esclarecer Aos inscritos do canal De todos os rincões Que na Baixada Cuiabana Quando se fala em duas horas De relógio É porque são rigorosamente 60 minutos Não se trata de algo Mais ou menos Grande margem de tolerância É isso aí Quando fala assim moçada Eu falei lá na Eu falei ó Duas horas de relógio Uma hora de relógio Melhor Melhor para ficar mais claro Quando se fala uma hora de relógio É que realmente gastou 60 minutos para fazer E ele é da Baixada Cuiabana E também gostou Do vídeo Passando o dia na águia Então moçada Quando eu ver que tem um dia propício Para filmar assim Eu vou fazer um dia na águia Vocês gostam desse tipo de vídeo? Passando o dia na águia Fala aí nos comentários Para mim Beleza moçada Já Dilson Chaves Moçada Aí ele aí ó Netão Amanhã estou aí na águia Para ver esse serviço Pessoalmente Ele escreveu lá no vídeo Da Garbosa Do Chassis Pronto E como vocês viram Ele falou Veio E veio mesmo E vocês conferiram Nesse vídeo aí O vídeo ficou sensacional Não ficou moçada? Como eu falei para vocês Lá na live Quando eu vi o vídeo Falei Nossa Ficou legal demais Já Dilson A gente botou da vida A gente botou da vida Não se esqueça Que quando eu estou com o meu chapéu Eu sou o Netão Jones Jair Cesario Viana Netão A Hilux Ela não é importada Da Argentina também Pela primeira Escreve seu canal Virei fã Bom final de semana Beleza A gente Cesario Também sou seu fã Cara Sim Hoje a gente Cesario A Hilux É importada Da Argentina Mas a Toyota Como um todo Ela sempre foi uma marca De carro Chamada Importado Por mais Tem uma outra fábrica De artesanal Que é nacional Mas a Toyota É feita na Argentina Mas temos o O Mercosul A zona livre De comércio do Mercosul Ou seja Aquela coisa da balança comercial Livre de imposto Facilidade de importação Então tá na Argentina Vem pra cá Daqui vai pra lá Enfim Certo Mas a Toyota Tem fábrica de peça Tem fábrica de motor Tem fábrica do Corolla Aqui no Brasil Combinado E Por que que é feito na Argentina Não sei Não sei Não sei Por que foi feito lá Mas a Toyota Pra América do Sul A fábrica sempre foi na Argentina Talvez Porque no Brasil Até 92 Era muito difícil O carro importado Mas muito difícil O carro importado Era uma coisa Absolutamente caro Aquele proteção O racionismo Da A indústria nacional Quando na verdade Não existia nenhuma fábrica De carro nacional Todas as fábricas Todas São de algum país estrangeiro Até que aquele presidente Que a gente teve aí O Fernando Collor Falou que no Brasil Só tinha carroça Não tinha carro Tinha só carroça Que era uma verdade moçada Naquela época do Brasil Só tinha carroça Aí ele abriu as importações Aí a gente começou Se deparar com Ar-condicionado Em qualquer carro importado Tinha ar-condicionado Direção hidráulica Vida elétrica Trava Itens Opcionais Que eram só em Diplomata Monza Tempra Santana da época Era qualquer carro importado Vem com aquilo Aí os carros nacionais Tiveram que melhorar Portanto Naquela abertura De 91 para 92 Das importações A Toyota trouxe A Hilux Trouxe a SW4 Trouxe o Pazew Quem lembra do Pazew Moçada O Pazew O carro de esportivo da Toyota Pazew Pazew Trouxe o Camry Trouxe o Corona Trouxe o Corolla Trouxe o próprio Corolla Mas em 98 Ele passou a ser fabricado No Brasil E assim Quem não tem qualidade Que não se estabelece Eu lembro Na década de 90 Eu sempre gostei de carros Vocês sabem A minha vida inteira A minha vida inteira Envolvida com carro Aí eu vi os carros na rua E sabia a marca A modelo E ano Aí quando começou Aquele boom Eu falo Nossa que carro que é esse Eu não reconhecia mais Os carros andando na rua Né Era aquele monte de carro Que veio Eu lembro que A Hyundai começou a vir Na primeira vez Carro da Aqueles lá Da Laica Niva Alfa Romeo Os Os franceses Daquela primeira leva Carros Enfim Carro Todo lado do mundo Apareceu aí E nisso Vem um monte de bomba E o povo compra a bomba Sanguiong Enfim Mahindra Se bem que a Sanguiong E a Mahindra Já foi mais para os anos 2000 Naqueles que vieram Então No Brasil Nossos carros melhoraram Graças a essas importações De 92 Que antes era complicado E até Rodrigues Netão Com a correria Parei agora Para ver esse vídeo completo Estou aqui Para lhe parabenizar Com a excelente explicação Sobre o caso Ford Você além De um excelente mecânico Tem um conhecimento amplo Sobre o mundo automotivo Parabéns Beleza Jander Rodrigues Pois é Eu assim Obrigado cara Obrigadão pelas palavras Muito cara É que assim Na minha opinião É até uma obrigação nossa Conhecer do mundo automotivo As novidades do mercado O que acontece Entender Entender O que acontece no nosso Naquilo que nos No mercado Que nós fazemos partes De maneira direta A gente está Na linha de frente Da manutenção automotiva Aqui Então É aquilo que eu falei Na minha opinião A Ford Ela pecou Pela qualidade Pecou pela qualidade Existem boatos Que aquele câmbio O câmbio dela O Power Shift Ela não dava garantia Teve câmbios Depois que Depois de muita Depois de muita pressão Começou dar 10 anos de garantia Aí eu fico pensando Um Fiesta 2017 Com câmbio Power Shift Que tem 10 anos De garantia o câmbio Vai vencer em 2027 E agora Onde que esse Esse carro vai fazer Serviço nesse câmbio Hã? Então quem tem um câmbio Como esse Realmente vai perder Muito dinheiro Moçada Muito dinheiro Eu acho que agora Não é hora Nem pra comprar Ford E nem pra vender Ford Se você tem Ford Espera Fica com o seu carro Cuida bem dele Se desvalorizar Ou não valorizar Agora Na hora de pânico Fica com o seu carro Segura ele Logo logo O mercado se estabiliza Mas não compre Ford Até pra ver Como é que fica isso aí Essa semana Sem a notícia Que a Ford Convocou os ex-funcionários Pra fábrica de peça E ninguém foi Então a coisa Tá complicado lá Beleza moçada Muito obrigado Leandrão Oliveira O compositor Do BDA Falando em BDA Moçada Não se esqueçam Olha o adesivo Do cartão O adesivo Do canal Ficou show Moçada Ficou show Ele falou assim Netão Aquele abraço Uma dúvida Trocando óleo Dessa forma Demonstrada Não entope O filtro novo Com a sujeira Óleo contaminado Remanescentes Boa pergunta Leandrão Belíssima pergunta Leandrão Não entope Cara Porque no filtro No filtro novo Só passa óleo Limpo Exatamente O filtro O filtro Tá no ponto zero Óleo novo O óleo velho Que tá saindo lá No retorno Nem chega mais No filtro Entendeu A partir dali Só óleo novo O filtro Só tem contato Com óleo novo Entendeu Porque onde ele tá Ali no cárter Tá óleo novo Ele sobe Faz o circuito Vai lá no retorno Volta Só que na volta A gente tá jogando No coletor Ou seja No filtro Só óleo novo Beleza Machado Netão Concordo com vocês Sobre a qualidade Dos carros da Ford Minha irmã comprou Um ecossport Titânio zero E o carro veio Com a lataria Toda desalinhada Porta traseira Para lamas Porta mala Parecia que tinha levado Uma baita lambada Com relação ao troller Segundo o grupo Do facebook E algumas revistas Do assunto Parece que a fábrica Será vendida Porém não divulgaram As tratativas Com qual marca Compraria Abraço Beleza machado Machado Isso aí Sabe o que aconteceu É carro batido Dentro da fábrica Dentro da fábrica não Dentro da concessionária O carro ficou lá Na concessionária Aconteceu De Alguém manobrando Alguma coisa Bateu no carro Alinhado Reformaram o carro De forma Zeba E venderam Sua irmã Infelizmente Ela foi sorteada Que dificilmente Vim de fábrica Lataria desalinhada Se a fábrica Conseguir Vim a lataria Desalinhada Aí é o fim Da picada Porque para a lataria Vim desalinhada Teria que vir Uma linha Um lote de carro Desalinhado A lataria A não ser que tenha Notícias de mais carros Com a lataria Desalinhada Mas eu acredito Que o problema Da lataria Nesse caso Foi uma batida Dentro da concessionária Antes de entregar Para sua irmã Quando o carro Ainda era Zero quilômetro Bateram nele Levaram para o Zeba Arrumar O Zeba arrumou E sua irmã Infelizmente comprou Certo De qualquer forma A concessionária Deve ter ligado Para a Ford A Ford fala Manda esse carro De volta aqui Vamos desmontar ele Vamos fazer Alguma coisa E manda outro carro No lugar Aí o consumidor Que compra o carro Às vezes vai pagar Parcelado Fica com esse prejuízo Já pensou? Então na verdade A gente olha Essas grandes marcas Parece que eles não pensam Nunca nas pessoas Só business Business Quanto a troller Verdade A troller vai ser comprada As fábricas da Ford Serão compradas E já O pessoal da China Vai comprar tudo Escreve aí moçada O pessoal da China Vai comprar tudo Falando em Ford Moçada A Ford fechou Na Mélgica também Fábrica A Ford Eu acho que Quebrou Essa aqui é a verdade Eles não querem assumir Eu acho que a Ford Quebrou Porque você fechando Fábrica ao redor do mundo Ah é Uma estratégia global Uma estratégia global De parar de vender Que estratégia imbecil é essa? É uma coisa que não fecha Mas vamos acompanhar Logo logo Alguma fábrica da China Vai comprar Todas as instalações da Ford Vai virar Ford Xingling Ou um nome pomposo desses aí Beleza moçada? E aquilo que eu falei pra vocês Moçada Toda semana Eu escuto relatos de pessoas Com problemas Com carros Ford Aqui moçada É Ranger Ranger E E E problema em carro francês O pessoal me liga aqui Gente eu não conheço muito De carro francês Tá E caminhonete É coisa forte Todo mundo sabe Como eu já expliquei pra vocês Em outro vídeo Eu não sei se é verdade Pode ser uma pessoa Querendo queimar a Ford Claro não é o caso do Machado Não é o caso do Machado É verdade Isso aí que ele está falando Mas e uma outra Uma outra Uma outra Qualquer pessoa Eu não sei se é verdade Portanto Mas é curioso o fato Das pessoas Verdade ou não Só ligarem reclamando De Ranger pra mim Já ligou pessoas Moçada Ligou um senhor De Minas Gerais Que ele Ele abriu uma associação Olha só Ele abriu uma associação De proprietários de Ranger Com problemas no motor Eles entraram com a ação Contra a Ford Uma associação Entrou a ação contra A Ford E ele queria um laudo meu Queria que eu desse Falei cara Não posso Laudo é uma coisa Complicada Não é assim Ele queria um parecer Que ele foi pensando na internet E achou o vídeo Do motor da Ranger E queria Falar comigo Queria que eu Desse algum apoio Eu falei pra ele O que eu sabia Mas existe até isso Moçada Eu sei de carros Que tem um caminhonete aqui 2.2 Que faz dois anos Que não funciona Tá na justiça Eu sei de caminhonete Que passou seis meses Na concessionária Entregaram pro cliente A caminhonete continua Com o efeito De desligar sozinha Então O problema Quem não tem competência Não se estabelece Sem qualidade Moçada Você não pode nem sentar Na mesa do jogo Qualidade não é mais diferencial Nenhuma empresa pode falar assim O meu diferencial É qualidade 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 é obrigação Beleza Marcelo Carro Netão Garrado na orelha Me dá uma moral aí Fala do motor 3.0 Do troller Ranger Ô Marcelo Eu não conheço muito Esse motor Cara Não conheço mesmo Esse motor aí Eu só sei Eu só digo o seguinte Como eu já falei Em outros vídeos Moçada Se o motor Carro sai de linha Porque não pegou E se não pegou Infelizmente a qualidade Ficou Abaixo do esperado Porque senão Estava em linha Esse motor O motor 1KZT Da SW4 Como eu já falei Para vocês Ele Ele É a base Do motor Da 2KD Da Railroad De 2005 2015 Ou seja O motor Rodou até 2015 Aí a Toyota Lançou de 2.8 Agora E o motor É excelente também Então O que é bom Fica em mercado Eu não conheço O motor bem Eu sei que ele tem Um selo da frente lá Que dá muito problema Eu sei que ele tem Muito problema De aquecimento Muito problema Com parte de arrefecimento Beleza Mas Eu não tenho Um Um conceito Para falar para vocês Assim Como eu falo Da Railroad Se eu sei exatamente Medida Se a diferença E tudo Não tenho esse conhecimento Profundo Beleza Matheus Pereira Netão Falando em Made in China A Jaque Vendel É uma caminhonete elétrica No Brasil Que vai ser mais lendária Que a Mahindra Bons tempos da Ford Bons tempos da Ford F1000 Corsair 1 LDO Verdade Moçada Você acredita que a Jaque Tem uma caminhonete elétrica De quase 300 mil reais A caminhonete Que não tem Autonomia De Não anda 300 km com a carga Ela não passa de 100 km por hora E já vendeu duas no Brasil Fala a verdade Uma pessoa Que paga 300 mil A caminhonete Que não passa de 100 km por hora Eu realmente não sei O que essa pessoa tem na cabeça Eu realmente não sei Eu não sei O que ela O que ela quer Uma caminhonete De uma marca Ainda que não provou A que veio Essa Jaque Ela não provou Olha aqui Nós temos qualidade Já vendeu duas Vendeu duas já Eu vi um post no Facebook O cara falou bem assim Eu não sei O pessoal está preocupado Com a Ford Se ela parou de fazer Veículo em 98 Aí uma foto Daquela F1000 A última F1000 Aquela bonitona Da Frentona cromada Aquela XLT Exatamente moçada O último carro Realmente de qualidade Da Ford Foi aquela F1000 A partir dali Ficou Esses Ah é bom aqui É bom ali Aquela coisa De Vocês já sabem E o Corsair 1 LDO Fala aí Dimas O Dimas Godoy É especialista Em Corsair moçada Fala aí Dimas Vocês sabem né O Indiana Dimas E o Netão Jones Moçada Vocês sabem Que o Mauro Franco É o nosso poeta O Mauro Franco É a nossa reserva Intelectual Literária É o patrimônio Intelectual do BDA Olha o comentário Que ele fez Não Dá uma olhada No comentário Do Mauro Franco Desculpe Netão Tive que voltar Sempre assistimos Seus vídeos Até o final Até o finzinho mesmo Mas hoje Mas hoje foi demais Você se superou A questão da ação Em conjunto A família É simplesmente Uma lição de vida E a metáfora Da águia Amarra toda Moralidade de uma nação Brilha para os olhos cegos E rasga Uma vereda Para a vida Dos desorientados A acrescentar Que era bem perceptível O seu esforço físico E emocional Afetos poderosos De uma pessoa Que quer dar O máximo de si Eis porque Você não tem apenas Escritos Algo por vezes Até casuais Você tem uma Verdadeira legião De fãs Deus esteja contigo Com sua família Com sua família Com seus dedicados Funcionários E amigos Moçada Fala a verdade Não Tira o chapéu Vou tirar o chapéu Para o Mauro Franco Olha aí Moçada Não é o poeta do canal Mauro Franco Você é Você é professor De De latim Cara É muita É muita categoria Moçada É muita categoria Olha aí Obrigado Mauro Franco Obrigado cara Realmente Sábado passado Estava brabo Mas eu consegui fazer Hoje está mais tranquilão Já está sarando já É Ataca Moçada Tem hora que ataca A alergia Moçada Passa uns 10 15 dias Atacada Sabe Mas enfim Obrigado Mauro Obrigado A gente tenta dar o melhor sim Moçada Eu acho que Você não Você não precisa Ter todo o conhecimento Do mundo Você não é obrigado A ter todo o conhecimento Do mundo Mas você é obrigado A dar o melhor de si Um programa que eu gosto De assistir Até gostava Agora está meio chato É aquele Masterchef Brasil Teve um Masterchef Profissionais Eu não lembro qual temporada Eu sei que no final Chegou um rapaz Chamado Pablo E o Francisco Aquele Pablo Moçada Para mim Ele é um exemplo Ser seguido Naquela final Você vê Que ele deu o melhor De si Ele viu Que o outro chefe Era melhor que ele Na parte técnica Da coisa No conhecimento No profissionalismo E ele falou Se eu não der o meu melhor Eu não ganho desse cara Ele deu o melhor E ganhou aquele Masterchef Impressionante E é assim que eu penso Temos que dar o nosso melhor Deus é o melhor Em tudo que você faça Sempre Uma hora Vai ser recompensado De alguma maneira Será recompensado De alguma maneira Mauro Franco Sensacional E a metáfora Da águia Moçada Para vocês Que estão aqui agora Eu não sei se eu mando Vocês assistir lá No vídeo Eu falo ela aqui Não, vamos falar ela aqui É assim Aconteceu Um incêndio Na floresta Os animais fugindo Todos fugindo E a águia Olhou aquilo Ela falou Mesmo Deus Temos que fazer alguma coisa Ela corria no rio Enchia o bico de água E jogava no incêndio Ela lá Enchia o bico de água E jogava no incêndio Quantas gotas Cabem de água No bico de uma águia Mas não importa Ela incansavelmente Continuou enchendo o bico de água E jogando no incêndio Enchendo o bico de água E jogando no incêndio E o incêndio foi Aumentando Se alastrou Se alastrou Os animais fugindo Aí numa das viagens Que ela estava voltando Um urubu Sempre ele falou assim Águia Você não está percebendo Esse seu esforço é inútil O incêndio está se alastrando Por que você continua Jogando água Jogando esse pouco de água No incêndio Ela falou assim Eu estou fazendo A minha parte Se todos nós Fizéssemos a nossa parte O incêndio Já teria acabado Então moçada Sempre Faça a sua parte Não importa O que você está fazendo Seja você A correção Seja você A mudança que quer haver no mundo Beleza É isso que eu falo Cuide da sua família Não queira dar palpite Na família dos outros Cuide da sua Faça o seu melhor Para si E para os seus Que inclusive é princípio bíblico Aquele que não cuida Da própria família Como pode falar Que é cristão Então Mauro Franco Mais uma vez Mais um show De comentário Moçada É sensacional Esse canal é sensacional Rodrigo Viana Netão Quando se retira A válvula termostática O que pode prejudicar no carro Rodrigo Viana Não pode andar Sem válvula termostática Não pode Hoje em dia Esses veículos Eletrônicos Com monitoramento É Tem que andar com a válvula As vezes Aconteceu até aqui A gente tirava a válvula Triton Mas não tinha válvula Não tinha Não tinha Não tinha E a válvula do carro Estava travado Nesse caso Nesse caso Que é emergencial Aí você tira Certo Aí você anda sem Porque se você deixar A válvula travada Lá vai Não vai A água não vai circular Nesse caso Como desse carro Que é um caso real Aqui da oficina Foi tirada a válvula Andou sem Certo Mas qual que é A função da válvula Ela mantém a água No bloco do motor Até que o motor Atinja a temperatura Ideal de trabalho Certo Muito bem Quando o motor Começa a superaquecer Aquela água Que está ali resfriando Ela sobe a temperatura No que sobe a temperatura A válvula abre A água do bloco do motor Vai para o radiador A do radiador Entra no bloco Quando a água fria Do radiador Ou a água mais fria Do radiador Entra no bloco Ela vai preenchendo o bloco Resfriando o bloco Até que ela Alcance A A válvula termostática Quando essa água Mais fria Alcança a válvula termostática A válvula volta A vedar Tranca ali E aquela água Fica ali dentro Mantendo a temperatura Ideal de trabalho Quando a temperatura Aumenta Novamente se inicia Esse ciclo A válvula abre A água vai para o radiador Do radiador Vem para o bloco E assim Sucessivamente Então portanto Sem a válvula termostática O motor vai estar Sempre frio Se bem que A pessoa fala Que aqui no Brasil Como é muito quente A maioria das regiões A válvula não faria Tanta diferença Mas na região Do sul do país Que lá tem inverno Verdadeiro Com neve Com tudo A válvula faria Muita diferença Mas de qualquer maneira Ande com a válvula No seu carro Tem que andar Porque carro Quando o carro É eletrônico Até a temperatura Tudo do motor É a informação Para o módulo Para ele gerenciar O funcionamento Do motor Beleza? Romário Dias Netão Boa noite Esse chassis É o mesmo Da 2005 em diante Não Romário Dias Não é o mesmo Inclusive Da Railway De 92 A 96 É um chassis De 96 A 2004 É outro chassis A de 2005 A 2015 É outro chassis 2016 em diante Também é outro chassis Beleza? O chassis Não são intercambiáveis Nem na SW4 Mesmo aquela SW4 Com Motor 2.8 Com o mesmo motor Da Garbosa Mesmo aquela caminhonete O chassis também É diferente Beleza? Então o da Garbosa É só o da Garbosa Tancredo Lopes Eu gosto desse tipo de vídeo Ô moçada Mais um que gostou Do vídeo Um dia na Águia 4x4 Parabéns Netão Restaura o Fusca Tem que restaurar o Fusca Moçada Mas vamos terminar a Garbosa Primeiro né Vamos terminar a Garbosa Concordo com alguns inscritos Que falaram que a Ford Se perdeu Quando deixou de fabricar Carros como a F1000 Eu acho que a Ford Nunca se adequou Aos concorrentes As concorrentes japonesas Até no próprio Estados Unidos Os japoneses Estão vendendo bem E olha que lá Eles são bem patriotas O Brasil é um mercado Muito grande De automóveis E só o brasileiro Deixar de comprar Da Ford Portados Que ela já volta A produzir aqui Pois é Tancredo Como Até comentei né Como a Ford Está até parando Fábrica até na Bélgica Eu não sei Se a Ford Voltará A Ford como um todo Talvez ela seja vendida Para outra marca Maior Enfim Então Mas moçada Qualidade Para se manter no mercado Qualidade É requisito básico Mas requisito básico Não é diferencial Certo Diferencial Já é outras coisas Diferencial É aquilo que as pessoas Sentem Quando vem na sua empresa A experiência Que ela tem com você Isso que vai ser o diferencial Combinado Mas a Ford Infelizmente A diferença que a Ford Passa para os consumidores Eu nunca Eu já comprei Ford Deixa eu me lembrar Aqui Acho que eu tive uma Pampa Uma vez moçada Mas de qualquer maneira Nunca tive esse Ford Dessa geração De dois mil para cima Só Toyota Eu só comprei Toyota Volkswagen Chevrolet Aí depois que eu tive um problema Uma experiência magra Com a Volkswagen Só Toyota moçada Se Deus quiser Meus carros serão só Toyota Não porque eu sou fanboy Vocês vão entender E sabe quando Vai ter um vídeo De um inscrito Que vier essa semana aqui Mas W4 moçada Vocês vão ver Aquela clamanete Com 250 mil quilômetros Vocês vão ver O inscrito de São Paulo Seu Josias e o Lucas Vocês vão ver Ela trocou Sapata de freio E a moçada do traseiro Vai ter esse vídeo Aí vocês vão ver Aquele vídeo E vocês vão entender Por que que a Toyota É a Toyota E as outras Infelizmente não são igual Não estou puxando saco não O Dimas fala Que sou puxa saco Né fanboy Não sou Eu vou mostrar um fato Para vocês Aí vocês Depois comentem no vídeo Combinado O Washington O Washington Araújo Não adianta mostrar Os defeitos da Ford Outras montadoras Vão embora do Brasil Ou vão transferir A produção para a Argentina Até mesmo a Toyota GM Ford Mercedes Não Washington Eu acho que você não Entendeu O que eu falei E o que as pessoas Estão falando Mas não estamos mostrando Os defeitos da Ford Todo mundo tem defeito Inclusive a Toyota A Toyota já fabrica Na Argentina Entendeu? Então ela Se ela for embora Não sei Eu acho que não Porque o carro O Corolla É tão líder Em mercado Tão líder Que todos os outros Concorrentes vão parar De fabricar Porque não consegue Tirar a liderança dele Então se você tem Um produto dessa magnitude Por que você vai parar A fábrica desse produto? É ilógico Não faz sentido algum A Toyota parar A fábrica no Brasil Mas eu acho Que você deve ser Fordistas Porque Quando a gente aponta Os defeitos de outra pessoa Ou no caso De uma pessoa não Os defeitos da Ford A gente não está falando Que as outras São perfeitas Eu sempre digo Pessoal que A Águia Automecânica É a melhor oficina De Sinop A Águia Automecânica 4x4 É a melhor oficina De Sinop Quando eu digo isso Quando essa frase É emitida A Águia Automecânica É a melhor oficina De Sinop Isso significa Que as outras oficinas Não são boas? É isso? Não? Claro que não Eu estou dizendo Que nós somos melhores Eu não estou dizendo Que as outras São ruins Entendeu? E tem muita gente Confunde isso Quando você se diz melhor A pessoa acha Que você está dizendo Que ela é ruim E não é isso que a gente fala Então quando eu falo A Águia Automecânica É a melhor oficina de Sinop Eu não estou falando Que o outro é ruim Eu estou falando Que nós somos melhores O outro pode ser bom também Inclusive o outro O concorrente pode ser excelente Mas eu digo Que nós somos melhores Ou melhor Procuramos ser Quando a gente aponta O defeito da Ford Não estamos afirmando Que as outras fábricas Não tem defeitos Pelo contrário Todas tem Mas a que tirou o time De campo Foi a Ford Então ela está em evidência Entendeu? Então não adianta A gente justificar um erro Cometendo outro erro Ou falar que a Ford saiu Mas as outras não saíram Enfim De qualquer maneira Eu acho que A Ford Tem defeito Todas tem Mas quando a pessoa Parte pro lado De parar Uma fabricação No veículo É porque tem algo errado Além de pequenos Defeitos Corriqueiros O Ford K Era um carro até bem vendido No Brasil E mesmo assim Tirou de campo A Ford não faz mais carro 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 Automóvel O único que ela vai fazer É o Mustang Agora só caminhonete SUV Por quê? Então Moçada E como última Pergunta de hoje Vamos responder Do Elton Menezes Mas não se esqueçam Do adesivo Do BDA 4x4 Faça o seu pedido Através do Whatsapp 66999950943 Ou Se você não pegou Aí no comentário Na descrição do vídeo Tem o meu O meu É O meu Whatsapp Moçada Beleza? O Elton Menezes Olá Netão Em duas palavras Parabéns A saga da Garbosa Desde a sua viagem De ir buscá-la Até o presente momento Já dá um livro Só sabe quem conhece a história E assim Como comentou Antônio Ferreira A Garbosa É uma referência mundial Forte abraço a todos Aí moçada Moçada Realmente Se você é novo no canal Tá vendo A primeira vez aqui Esse quadro nosso De perguntas e respostas Clica nesse card aqui É o vídeo 370 Do nosso canal É o vídeo Da história Da compra da Garbosa Modéstia à parte É uma história Sensacional De Assiste lá Você vai gostar Como eu falo pra vocês Moçada E tudo aquilo Um cara Teve um cara Que duvidou Eu falei Meu filho Duvide Você mesmo Foi tudo verdade Moçada Tudo verdade Verdadeira Sensacional E a Garbosa Vocês estão acompanhando Vocês estão acompanhando Toda a saga Da reforma dela Vou falar pra vocês Que eu já escutei A melodia Mas vocês só vão ouvir Mais pra frente Certo Já tá Bastante adiantado Então amanhã Falando de Garbosa Amanhã Não percam Mais um vídeo Do Garbosa 300mkm Abastecimento Dos Dos Unificantes Da transmissão E eu mostro Quais são Como abastece E E E A especificidade Especificação De cada Lubrificante Beleza Amanhã 9 horas da manhã Mais um Garbosa 300mkm Lubrificação Da transmissão Combinado Moçada Então é isso Moçada Desta maneira Nós encerramos Mais um Pergunte ao mecânico Netão A Para Nossa Tristeza Moçada Show de bola Vocês viram aí Jadilson Chaves Veio nos visitar Você Vem nos visitar Dá um pulo aí Vai tirar umas férias Vem de carro Vem aí Vamos conversar Vamos conversar Da oficina Vem tomar o café Da oficina Vem aí Nós somos gente boa demais Nós somos gente boa Pensa nos caras Gente boa que é nós É verdade Como vocês perceberam O Jadilson foi uma festa Aqui moçada Nossa Que top 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 Muito bom E todos aqueles que vieram Fazer serviço Como eu já falei A gente não pode ficar citando nome Que a gente acaba esquecendo alguém Mas todos Muito obrigado pessoal Muito obrigado pela confiança Muito obrigado Pelo prestígio De vir até aqui Eu vou como eu falei pra vocês É Eu vou tentar honrar Cada Escrita que traga A minha manete aqui Principalmente Esqueles que viajam A longas distâncias Beleza Nossa Dez Nota dez Nota dez Combinado Então Final de semana Vinte sabadão Vocês já conhecem Não se esqueçam Família É o nosso maior patrimônio Como eu sempre falo pra vocês O Jadilson Chaves Veio aí Falamos com o filho dele A esposa falou comigo Sempre a família Passem com a família Assista esse vídeo Com a família Comentem nos comentários Compartilhem Vamos fazer nosso canal crescer Vamos lá E não se esqueçam galera O pessoal das antigas Quando o BDA Tiver um milhão de inscritos Aí Não tiver mais condições Eu vou passar meu número pessoal Pra vocês Fica tranquilo A galera O povo raiz Vai ter meu número pessoal Quando eu mudar Beleza Pode ficar tranquilo Beleza Você vai ser o primeiro Porque você falou pra mim Netão O que você vai fazer Quando esse canal Chegar a um milhão de inscritos Pois é Vou ter que dar um jeito Combinado moçada Já se inscreveu no nosso canal Se inscreve no nosso canal Se inscreve Se inscreve Dá o like no vídeo E compartilha Nas suas redes sociais Combinado E pra encerrar moçada Mais um vídeo do BDA Temos que O seu canal classear A mensagem classeada Das gêmeas Gente Gente Eu tenho uma notícia Muito legal Pra vocês O canal Tino Tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever Quando vai ficar Se inscreve Nas suas notificações Aquele abraço Um abraço Um beijo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Compre já Compre já Compre já Não tem aquele cara Ligue já Ligue já Então Compre já Compre já O músico O barulho O músico fazendo o barulho Você acredita nisso? O músico fazendo o barulho 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal